Casamento comunitário aqui na cidade de Alcântil, prefeito Cícero do Carmo realizando o sonho de muitas pessoas nesta noite de quarta-feira, onde elas puderam selar o seu casamento de forma oficial. O prefeito que estava cumprindo uma agenda em Brasília, mas que fez questão de estar aqui acompanhando esse momento importante na realização de sonho, deste sonho de tantas pessoas. Exatamente, Cícero. Semana corrida para a gente. Eu estava em Brasília, cheguei hoje, pouco antes da cerimônia. Não podia perder esse evento, essa cerimônia de grande importância para os noivos e para o nosso município. Aonde todos os anos iremos fazer isso religiosamente. Se Deus quiser, ano que vem vamos ter mais inscritos. É o sonho de muitos casais aqui, como você pode ter visto mais cedo. Temos nosso casal aqui, Seu Abdias, né? Então, assim, é com muita satisfação, com o coração muito feliz que hoje a gente comece as comemorações do aniversário da cidade com essa cerimônia. E semana que vem, no dia 7, vai no dia 6, iremos fazer o religioso. Ou seja, então é o pacote completo, é o casamento civil e o religioso através da prefeitura patrocinando todo este momento. Exatamente, e já estão pedindo a lua de mel ali, mas aí já é outros 500. Gente, vice-prefeito Noval Costa acompanhando o prefeito Cícero do Carro nesta cerimônia tão importante aqui, também na abertura das festividades alusivas aos 28 anos de emancipação política da cidade de Alcantil. Neste momento, casamento comunitário e o vice-prefeito Noval acompanhando este momento tão importante e significativo para estes casais que estão tendo a oportunidade de realizar este enlace matrimonial. É, José, é uma grande alegria estar aqui, vive esse ano, estes casamentos. Agradecer ao doutor Falcão, o juiz de Buqueirão, que se deslocou de Buqueirão até aqui, para esse grande evento. Não foi preciso ir para Buqueirão. Graças a Deus, esta pandemia se afastou e a gente pode fazer este evento. Que venha mais evento para que a gente possa fazer, ajudando a toda a população de Alcantil. O sonho de muitas e muitas mulheres e muitos homens está sendo realizado hoje, né? Como o doutor Abdias, que é aí, que tem trabalhado muito e está aqui realizando, né? É um sonho dele, dona Maria, né? Esse casamento que já vinha de muito tempo, eu acho que ele deve ter uns 70, 80 anos, mas que está fazendo que aconteça estes eventos que a gente possa, graças a Deus, continuar com estes eventos para melhoria de Alcantil. Agradecer, né? O prefeito Cícero, a Vanessa, a secretária, que a gente possa trabalhar dessa maneira, José, ajudando a quem precisa. E neste momento vamos conversar com a secretária de Assistência Social, Vanessa Mendes, que está na organização, através da Secretaria de Assistência Social, deste casamento comunitário acontecido aqui hoje, na cidade de Alcantil. Vanessa, qual a organização para uma estrutura de um casamento comunitário como este? Assim, primeiramente, né, eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar realizando este casamento, onde foram realizados 20 casamentos, 20 uniões, onde sábado também vamos estar realizando o casamento religioso, onde vamos ter tanto o católico como o evangélico. Música 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 Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os componentes da mesa, através da pessoa do prefeito, do Cícero, do Cicero, e também aproveitar para parabenizar a administração municipal, através da pessoa da secretária da mesa, de poder estar realizado e estar realizando hoje esta cerimônia, o primeiro casamento coletivo comunitário aqui em Alcantil. Então, esse é o primeiro casamento coletivo, eu acho que é o primeiro casamento realizado aqui, na cidade de Alcantil. É o primeiro casamento coletivo. Música Blog do Juscelio, estamos aqui na cidade de Alcantil, hoje é uma noite muito significativa, casamento comunitário, e estou com o casal aqui, Elma, e também o Robson Trindade, que estão casando hoje, aqui na cidade de Alcantil. Elma, gostaria de saber para você, o sentimento deste momento tão importante na vida de vocês. É uma grande emoção, a realização de um sonho, nós já vínhamos nos programando para casar, aí surgiu essa oportunidade, nós agarramos, né, com muita satisfação. Robson, e aí, como está o coração diante de um momento tão sublime como esse, como o Elma falou agora há pouco, a concretização, a realização de um sonho? Estava esperando há muito tempo já se casar. Ou seja, já estava nos planos vocês este momento? Aham, já estava nos planos há muito tempo, foi bom. Prefeitura Municipal de Alcantil realizando sonhos, e hoje, alguns casais aqui da cidade de Alcantil tiveram a oportunidade de estar realizando o casamento. Vou conversar com o Miguel e também com a Liliana, que realizaram este sonho. Miguel, qual a sua expectativa para um momento como este? Agradecer o primeiro momento a Deus, segundo ao prefeito Cícero do Carmo e o vice Noval, para ele realizar meu sonho também, né, que existia, mas só que nunca tive a quantidade de conseguida, né, mas graças a Deus eu consegui, eu vou ser fiel até o fim. Muito bem. E você, um momento muito especial hoje, concretizando, selando essa aliança com o seu esposo, um momento ímpar na vida de vocês. Depois de oito anos, juntos, depois de três filhas de altos e baixos, né, a gente conseguimos, né, casarmos e oficializar perante a justiça, e agradeço, né, as autoridades, o prefeito, o vice-prefeito, por essa grande oportunidade, que o senhor possa abençoar todos. Muito bem, e a gente deseja felicidade e muito sucesso ao casal. Obrigada.